Olá pessoal, tudo bem com vocês? Valmir Leopoldo aqui. Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui do nosso dia a dia. A Sandra fazendo foto aqui dos produtos. Vou mostrar um pouco pra vocês como que a gente faz essas nossas artes aqui. A nossa fotógrafa... Fotógrafo? Fotógrafa? Fotó... Fotó... Fotógrafo. Fotógrafo. Oficial aqui da... Da Sandra for World. Tem luz lá atrás, aí fica... Fica escuro. Vou virar a câmera pra mostrar pra vocês. Olha aí... Os bastidores... Olha como ficou bom assim. O famoso iPhone da Sandra De mil e umas utilidade Só não pausa o vídeo Mas no restante ele só falta falar Não, ele fala, né? A Siri que fala É a Siri? É A Siri fala com você? Eu não falo nada com ela Eu não preciso dela, tem o Google Cadê a outra? Lançamento da Mab Essas máscaras Eu não encontrei foto delas Então nós temos que fazer nossas fotos Entra mais um pouco, amor Que nem do outra vez Torço um pouquinho mais pra dentro Com a letra Aí, pessoal Em primeira mão para vocês aqui Depois eu mostro o resultado Para vocês das fotos Aí você já corta tudo aí? Aí, pessoal E a Sandra, ela elimina as falhas Coloca filtro também? Eu dou uma clareada No fundo O que o Mercado Livre exige Que a foto esteja bem clara Então eu dou uma clareada Aqui dá o resultado final Esse é o resultado final Ou seja, aquele corte que tinha aqui do lado Sumiu Eu já não tenho mais É isso aí, pessoal Olha lá o original como que é Original E a foto Original Aí, original Original E Não, aqui já Já está para tirar outra foto Você saiu E aqui O trabalho final Fala parabéns Parabéns Obrigado O pessoal tem que escrever aí No campo de mensagem Parabéns para a Sandra Mais um Tá bom assim? Tá aparecendo Não Pode torcer um pouco mais para dentro Vai aparecer o Mab e... Vai aparecer O número dois Não, pode fechar mais Mas apareceu o número dois Tá aparecendo? Não Não Pode fechar mais O Mab está aparecendo muito Pode sumir Aí Volta pouquinho a coisa Pouquinho a coisa Aí Perfect Entendeu? Aí você pega A escrita Mab E o nome do produto Mab é a marca Do famoso cabeleireiro Qual que é amor? Marco Marco Antônio Biagi Marco Antônio Biagi Biagi O profissional das estrelas Ótimo 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 Isso aí Aí o resultado final Ok pessoal? A Sandra vai fazer mais algumas fotos aqui De todos esses produtos que estão aqui Todos esses aqui A gente não tem foto Não tem foto Não tem foto E não tem foto Esses produtos aqui Nós temos fotos Eles já estão anunciados Aí Na nossa loja virtual Na Sandra's 4 World Esse aqui também Quando a Sandra terminar Eu coloco as outras fotos aí no vídeo para vocês Ok pessoal? Até daqui a pouco Aproveitar esse vídeo pessoal Olha aqui as nossas vendas de hoje Essas aqui são do mercado livre Nós vamos levar no ponto de entrega Teve vendas também no mercado livre No full Essas aqui são entregas Que nós estamos fazendo Para encaminhar para o mercado full Do mercado livre A coleta será no dia 8 Sexta-feira dia 8 Então já estamos preparando aqui Nossa baguncinha organizada E também nós já enviamos Algumas caixas Via correio da Shopee Da B2W O que mais que foi já? Magalu Magalu Essas três foram hoje, né? Uhum Isso aí E aí pessoal? A Sandra terminou de tirar as fotos dos produtos Eu vou deixar aí no final O resultado das fotos Que ela fez Aproveitando o momento A gente pede para quem não é inscrito Se inscrever no nosso canal Você que já é inscrito Dê o like Ative as notificações E coloque aí nos comentários Se as fotos ficaram boas Ou se as fotos não ficaram boas Se ficaram boas A responsabilidade é da Sandra Se não ficaram boas Também a responsabilidade é da Sandra Os elogios são todos para a Sandra Ok pessoal? Um grande abraço Até o próximo vídeo Vocês acompanhem aí o trabalho da Sandra Ok pessoal? Até mais Tchau, tchau Um grande abraço Tchau bebê Tchau Fotógrafo Fotógrafo Ou fa 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 Fofo 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 Tchau.